Obrigada, senhora mãe. Meu Deus do céu, que benção de Deus que sou eu, você. Tá bom. A gente envia da mesma pensada. Pronto, bota, bota o corso. Quem tem medo, vai lá, então. A gente envia o corso. Pode encarpar. Levantando a minha igreja, com vocês, com o papo, com vocês, com o que vão. Ó, mamãe. A gente envia o corso. Nós usamos corso. Vamos lá.